Dentro de um mundo assolado pelo mal, sempre existe o bem. E hoje no vídeo de hoje, muito importante porque se passa exatamente hoje, eu vou contar para vocês a história mais complexa que eu tenho na minha vida. Eu sou José Eduardo Cenciani e vou fazer o relato mais épico da pré-história do futuro para vocês. Tudo começa no dia 28 de março de 1958, em que basicamente caiu um meteoro do lado na terra. Esse meteoro teve um impacto tão pesado na terra que congelou ela, afinal a força de gravitação que atraiu o meteoro fez com que o núcleo se congelasse e se tornasse níquel, 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 níquel. Tá, mas isso é apenas um detalhe, pois isso daqui não é o ponto mais difícil da nossa investigação. Basicamente o que a gente pode dizer sobre isso é que quando isso aconteceu, o Goku tentou parar esse meteoro, mas o Goku não conseguiu fazer isso, assim a gente teve a criação do Goku gelado e do Shrek gelado. Espero que tenham entendido essa parte, pois aqui é o início da história que se passa um pouquinho depois do início. Indo para o passado que se passa um pouquinho depois disso daí, a gente pode falar aqui do Shrek. O Shrek se casou com a Fiona no filme do Shrek 1 no final dele, e basicamente quando isso aconteceu, aconteceram muitas coisas importantes para os eventos desse vídeo aqui. Mas o mais importante que vocês têm que notar é que na verdade tudo isso daqui é uma história do Bear Alpha que está relacionado a Pokémon. Em Pokémon, nós vemos um Pokémon de gelo chamado Sharmander. O Sharmander usa o fogo do ataque no Shrek, mas o Shrek do passado não deixa que isso abale, então ele dá um soco muito hiper, hiper e mega forte. Sharmander quer apagar o fogo dele. Por isso o Shrek já tinha o poder do fogo gelado. Então quando o meteoro cai, ele tenta ajudar o Goku. Porém o meteoro era muito poderoso, pois era do Valente X do Ben 10. Eu sei que você não está fazendo o curso nesse momento, então vá fazer o curso agora. Continuando, quando isso aconteceu, o meteoro caiu e explodiu. Assim a gente teve a criação da nova forma do Goku chamado Goku Gelo. E junto disso, o Shrek de Gelo. Mas surgiu um guerreiro da sombra chamado Barba Rosa. O Barba Rosa não iria permitir que Shrek de Gelo dominasse o mundo. Então ele foi enfrentar o irmão do Shrek de Gelo, o Goku de Gelo. Mas ele perdeu miseravelmente o final vegeta de gelo. Quer dizer, desculpa galera, é um erro. Ele falou nós temos que unir forças, afinal tem uma coisa muito poderosa vindo atrás da gente. Que no caso era o Barba Rosa. O Barba Rosa, ele até pintou a barba azul dele de rosa para representar o povo dele. O povo do Barba Rosa que é os barbas verdes. E o que acontece é que ele batalhou com o Goku de Gelo. Quando ele deu um soco no Goku de Gelo, o Goku de Gelo saiu voando pelos céus. E seu gelo derreteu. Ele finalmente se tornou o anjo chamado Goku e pôde subir aos céus para finalmente curtir a sua vida. Pena que ele foi para baixo e acabou sendo atropelado por um avião que anda na terra. Isso daqui ocasionou a criação do Goku sangrento. Afinal, o cabelo dele sangrou demais. Afinal, para quem não sabe, no cabelo das pessoas tem muitos vasos sanguíneos. Assim como as plantas que tem vasos sanguíneos e que não tem raízes nenhumas. Por isso que até o Shrek colocou as raízes dele dentro da casa dele. Para que os filhos dele não sofressem com falta de comida. Isso é uma coisa emocionante. Faz parte do passado do Shrek. É um negócio muito triste, mas é que eu fico muito feliz que aconteceu. Mas continuando aqui, eu acho que eu fugi um pouco do assunto. A gente está falando sobre o LACNT. Ai, desculpa. Meu Deus do céu. Eu estou ficando confuso já de falar aqui com vocês. Mas é um negócio muito importante mesmo que eu estou falando para vocês. Porque tem que ser dividido em partes. A gente não pode errar um momento. Porque isso daqui é um trabalho escolar muito importante para a carreira de todos os jovens desse mundo moderno. E acontece que basicamente... Então, o Goku Segredo junto do Barba Rosa foram enfrentar o Shrek de Gelo e o Charmander de Gelo, que agora era o Peter Griffin. Isso aconteceu e foi uma batalha guerra mundial que se tornou em nível escala de país. Só que não era tão grande assim porque era uma guerra civil entre as pessoas daquela região lá. E entre quatro pessoas não foi tão grande assim. Mas acontece que depois disso o álbum da cópia da Rússia finalmente foi lançado porque o Shrek deu um soco no Goku Sangrento. O Goku Sangrento basicamente fez o Shrek de Gelo se quebrar. Assim ele libertou o Shrek que finalmente pode se reencontrar com o filme e ter o seu final feliz. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri